Uma suposta vingança teria sido motivo do ataque ao morador de rua morto depois de ter o corpo queimado em São Paulo. O suspeito foi preso e, segundo a polícia, confessou o crime. Flauzino Cândido de Almeida também é morador de rua. Para a polícia, ele ateou fogo em Carlos Silva por vingança. Ele fez um saque de uma determinada portinha, um valor de 10 mil reais, e que a única pessoa para a qual ele teria mostrado, apresentado esse dinheiro, teria sido a vítima. E que quando ele acordou naquela noite, ele verificou que ele já não estava mais de posse daquele dinheiro. A polícia não acredita nessa versão. Como é que um cidadão que mora na rua está com 10 mil reais em dinheiro? Essa é a primeira. Segundo, ele sacou esse dinheiro no banco? Sacou. Ele está dizendo que sacou no banco XYZ. Nós vamos lá checar se ele sacou mesmo. Flauzino morava na rua havia mais de 10 anos e recebe pensão por invalidez. No bairro, isso não era segredo. Dona Tereza disse que ele se queixava de problemas com um morador de rua incendiado. Tinha um carroceiro que batia nele e levava todo o dinheiro dele. Segundo a defesa de Flauzino, além de epilepsia severa, ele sofre de problemas mentais. O advogado, que já entrou com o pedido de revogação da prisão temporária, disse ainda que ele não confessou o crime formalmente aos policiais e ficou calado durante o depoimento. Que se tenha aí uma confissão informal, que infelizmente no Brasil hoje em dia o judiciário leva muito em consideração a confissão informal, mas se não está no papel, não existe no mundo real. Flauzino ficará preso por pelo menos 30 dias. O delegado mudou o indiciamento dele para homicídio doloso, quando há intenção de matar.